Olá a você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario Color Splash Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior E vocês leram a placa ali que estava escrito que era para os puros de coração avançarem Será que o Mario é puro de coração? Com certeza o Mario é puro de coração E eu estou agora em busca da estrela de tinta, da pequena estrela de tinta Eu encontrei uma pequena estrela de tinta azul tão bonita E aí inúmeros minigombas apareceram e roubaram a estrela de tinta Vários apareceram Vocês viram que tem um negocinho ali, um stick, um adesivo para eu puxar Só que eu tenho que pintar essas coisinhas aqui Não preciso pintar primeiro, né? Mas eu quero pintar primeiro porque vai que aconteça alguma coisa Vá que esse cenário todo dobre como já aconteceu anteriormente E aí eu não consigo mais pintar E vocês viram que passou um peixinho com um negócio estranho ali na boca Vocês perceberam que passou um peixinho diferente? Perceberam isso? Bom, já vou mostrar pra vocês Deixa eu só tirar o stick aqui Tirei um Tirei dois Tirei três E agora? Eita nóis! Dobrou tudo uma cartinha do Gomba Voador O Paragomba Achei uma cartinha interessante Essas cartinhas É, não são muito interessantes Às vezes eu uso contra o inimigo E eles fogem Nem sempre é interessante não Esse que eu quero Peguei O que tá com uma pecinha azul Que parece que é parte Da estrela de tinta azul Só com a pancada ali Da minha marreta Eu praticamente já quase derrotei Já quase tirei Toda a tinta ali dele Então qualquer carta que eu use Por mais fraca que a carta seja Eu vou terminar de derrotar Pode ter certeza Minha carta mais fraca Que neste momento É esse sapatinho todo remendado Existe carta pior que essa Mas a carta mais fraca Que eu tenho no momento É essa do sapatinho Pronto, olha o peixinho pulando ali Ah, que que é isso? Ah, eles quebraram A estrela de tinta Eles são monstros Julgando pelo tamanho É, eu também não imaginei Que eles iam conseguir quebrar Mas eram vários Vários minigombas Eles conseguiram Peguei ali a parte 1 Da estrela de tinta Eu não sabia que eles podiam Quebrar uma estrela de tinta E você já sabe, né? Chegou aqui no vídeo Já deixa seu like Entrou no vídeo Clica no gostei Clica no joinha Já clica agora aí Pra você não esquecer Inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil No YouTube Ou CJBR Lembrando que eu sou Léo ou Engileu Ou Leonardo Pode me chamar Da maneira que você quiser Não esqueça Você que já está inscrito No canal De ativar o sininho Tem um sininho aí Nossa, já tem uma peça aqui Deixa o sininho ativado Pra você ficar por dentro Das novidades Senão você vai perder Muita coisa legal Tem vídeo novo Todo dia aqui no canal Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Pegue isso Quando ele grita assim Alguma coisa vai acontecer, né? Ah, olha aí o que vai acontecer Os gombas apareceram Olha eles Temíveis Olha eles Vão formar o que, gente? Uma roda de gombas Nossa E eles vêm na velocidade Let's ride Roll dogs Então vamos lá Eles vão Nossa senhora Vão me esmagar Ai meu Deus do céu Lá vem eles Pra cima de mim E olha só Nossa senhora Os quatro girando ali Como se fossem Motos Fossem veículos Eles falam de ride, né? Então eles estão simulando ali Como se fosse uma moto Dando a volta Protegendo a parte da peça Mas eles são todos pequenininhos É tudo miniatura Bom, vamos lá Vou ter que lutar contra eles Não tem jeito Já dei uma pancada Pra tirar um pouquinho de tinta deles Neste mundo Que é tudo de papel Olha as árvores Cada árvore de um jeito também Em cada fase, né? Então tudo de papel O chão é de papel As cartas são de papel Os inimigos são de papel Eu sou de papel O fundo é de papel Então quase tudo aqui é de papel Me lembrou Um episódio que eu assisti Do Superman É uma animação do Super-Homem Onde aparecem uns jovens heróis Uns jovens com poderes Esses jovens conseguem poderes E eles se tornam poderosos mesmo Eles são poderosos E aí eles começam a desafiar o Superman Eles, como eles ficam muito poderosos Eles começam a achar que o Superman é fraco É uma coisa bem de caráter mesmo Porque eles começam a querer subjugar o Superman Bater ele e mostrar Olha como eu sou superior É como se aparecesse um Sei lá Um herói aí Começar a salvar as pessoas Aí ele já salvou gente Por tanto tempo Mas aí ele chegou aos 80 anos Sei lá Tá velhinho, fraquinho Eu vou lá e dou uma porrada nele E ganho dele e falo Olha como eu sou poderoso Pô, agora o cara tá velho Então ou se o cara ficou mais fraco Ou se você ficou mais forte Não é motivo Pra você subjugar alguém que fez o bem Então no caso dessa animação Acontecia isso Eles queriam derrotar o Superman O Superman batiam muito no Superman E aí o Superman fica nervoso Ele estressa E aí ele volta na fúria Ele para de se conter E ele fala pros jovens assim Vocês sabem o que é viver no mundo de papel? Ele fala Eu vivo no mundo de papel Eu tenho que me conter Eu não posso me mexer mais rápido Se não destruo uma cidade Ele não fala isso Mas ele quer dizer isso Mas ele fala Você sabe o que é viver no mundo de papel? Então lembrei disso Porque o Superman é tão poderoso Que é como se o mundo todo Fosse de papel pra ele Curioso isso, né? Muito curioso isso aí Aqui papel pra todo lado Nós estamos muito acostumados com papel Talvez até mal acostumados Depois dos computadores Quando começou essa onda de computador Pen drive Ai meu Deus do céu Olha a quantidade Nossa, me lasquei Então quando os computadores apareceram E aí apareceram os disquetes primeiro Depois apareceu lá CD, pen drive, etc Então as pessoas acharam O mundo achou Que é diminuir o consumo de papel Acharam que Que não se Não se iria mais usar papel Pra que papel? Eu posso ler na tela Eu posso transmitir via e-mail Eu posso pegar informação no pen drive Não preciso imprimir Mas isso não Não se mostrou verdadeiro O consumo de papel Depois do computador aumentou muito Até pela facilidade Como antes você tinha que escrever na mão Ou tirar um xerox Gastar um dinheiro, né? Usar um Um mimeógrafo Dava muito trabalho As pessoas não Não gastavam papel pra qualquer coisa Hoje como é muito fácil Você recebe uma coisa por e-mail Olha na internet Copia, cola, imprime Então as pessoas imprimem Qualquer coisa Então a quantidade de papel que é usado Pra você colocar informação Imagem Palavras, etc É muito grande E é curioso Que se imprime tanta coisa Mas tanta coisa Mas tanta coisa Tem gente que pega um texto Fala, pô, vou pegar isso aqui Vou imprimir pra eu ler uma outra hora E o cara não lê nunca Então É provável Que existam inúmeros textos por aí Inúmeros papéis Impressos E esses papéis Não textos Porque o texto tá em outro lugar Que pode ser lido Mas Até textos mesmo Mas existem inúmeros papéis aí Que não vão ser lidos Nunca Existem inúmeros papéis com texto Que não serão lidos Nunca Então a gente desperdiça Muito papel A gente desperdiça Um absurdo de papel Prontinho Vamos pegar tudo aqui Olha só Tá ali Mais um pedaço Da estrela Ah, isso é uma Árvore sagrada Olha só É, por causa do nome da fase Eu já deveria supor, né Aqui a floresta sagrada Ele me chamando de Mega Mario Você está grande, Mario Você comeu um Mega Cogumelo Ou algo assim Mas eles não crescem Nesse clima Ele está falando ali Olha a minha latinha Ele não está grande Ah, foi a magia do Do Kamek Que diminuiu você E ele veio aqui Para pedir Para a árvore sagrada Para ele conseguir entrar Para o esquadrão de resgate Só que agora Que ele ficou pequenininho Ele não vai conseguir Ele não vai ser aceito No esquadrão de resgate Ele veio pedir aqui Para a árvore Veio fazer uma oração Para a árvore Para ele conseguir entrar No esquadrão de resgate Mas agora ele perdeu as esperanças Porque agora ele virou um Um mini Toad Um micro Toad Agora ele perdeu as esperanças De entrar Aí no esquadrão de resgate Bom, gente Vamos dar uma pancada aqui Não deu certo Opa Hang a set Espera um segundo aí Eu vou stay back Ele vai ficar ali atrás Enquanto Para não cair nada Na cabeça dele, claro Eita, nós Apareceram vários O que é isso? Muitos Nossa senhora Essa briga aqui Ah, nossa Parei Que é isso? Cada um me deu Uma micro porradinha E eu levei Um dano gigantesco É como se eu fosse Atacado aí Por um enxame Né? Como se várias abelhas Me atacassem Que absurdo E você? Que quer esse jogo aí? Você já viu aí Virtua? Você que não conhece Entra nesse endereço aí www.evirtua.com.br Eu adquiri esse jogo lá Você que quer o seu videogame Por exemplo Para dar um teu seu videogame Dá uma olhada lá Que é uma loja super confiável mesmo E eles entregam em todo o Brasil Você não conhece Virtua Dá uma olhada lá Que vale a pena conhecer E vamos tentar Caramba Eu vou derrotando vários aqui Para se que não está saindo nenhum Eu estou usando esses cogumelos Porque agora eu tenho os cogumelos maiores Né? Eu tenho o Mega Mushroom Então eu estou gastando esses um pouquinho Porque eu quero comprar dos grandes Nossa senhora Jesus Trinta e quatro São trinta e quatro aí Desses mini gombas Small gomba gang É a pequena gang gomba All together now Todos juntos agora É legal as frases né? Eles vão falando aí Isso que é muito legal É Eu estava falando para vocês Que a gente está muito mal acostumado com papel Eu assisti um filme Faz pouco tempo O filme chama O Homem que viu o infinito Se eu não me engano Eu não gostei muito do filme não Sinceramente Esperava mais Conta a história de um cara Que nasceu na Índia E o cara via o cálculo Como ninguém né? O cara era um gênio do cálculo Pelo menos que a história ali conta E o cara conseguia Interpretar A realidade Ou até Ele nem matematizava Tantos problemas físicos Ele Ele resolvia problemas matemáticos Era essa a genialidade desse cara E Curioso que ele escrevia no chão Ele escrevia em vários locais Porque ele não tinha acesso a papel Isso era uma coisa muito interessante Muito curiosa Ah E mais um ali Olha só Então ele Ele escrevia muito no chão Ele ia lá numa Num templo Né? Porque eles tem muitos deuses Lá na Índia Ele ia num templo Ele escrevia assim No chão né? Com um pedaço de pau No chão do templo Lá Escrevia Na terra Mesmo em vários locais E aí ele mandou uma carta Para alguém lá Na universidade da Inglaterra E o cara convidou ele Para ir para lá Porque esse cara mandou os textos Mandou os cálculos dele Porque não é assim Isso é uma coisa que as pessoas Tem que tomar cuidado Eu recebo E-mail Mensagem Muita coisa de gente Às vezes Pedindo emprego Pedindo oportunidade E tal Porque eu trabalho Como engenheiro Trabalho como professor E tem gente Que só Me dá uma chance Só fala isso Tá mas me dá uma chance Por que? Quem é você? O que você faz? Quais são os seus conhecimentos? Por que você merece uma chance? Você tem que mostrar Por que você é diferente Dos outros 205 milhões de brasileiros Por que? Então Esse cara Ele mandou os cálculos dele Mostrou Olha como eu sou bom Olha porque eu Eu mereço atenção Ele nem queria ir para lá Mas ele acabou sendo convidado Foi para a Inglaterra E uma das coisas que chamou a atenção dele Que ele foi para uma universidade E o cara falou Aqui vai ter todo o papel Que você precisar Ele não estava acostumado Com essa abundância de papel Era uma coisa inacreditável Para ele Caiu um só Gente Caiu e já caiu E já entrou no combate automático Então era uma coisa assim Inimaginável Impensável Para ele E isso Não faz Vai Foi no início do século XX Isso Eu acho que foi em 1900 Alguma coisa Se eu não me engano Se eu não me engano Foi durante Até ele viveu Durante o período Da Primeira Guerra Mundial Foi de 1918 1914 a 1918 Se eu não me engano A Primeira Guerra Mundial Então deve ter sido esse período Se eu não me engano Também não tenho Toda essa certeza E Muitos países E até hoje Você tem alguns locais Que você tem Você não tem muito acesso Ou quase acesso nenhum A papel Então a gente está acostumado Com papel em todo local Você vai para a rua Alguém te dá papel Na rua No semáforo No farol Alguém te dá um papel Então nós estamos cercados Para o papel Todo mundo tem acesso A um caderno Ou praticamente todo mundo No Brasil Tem acesso a um caderno A um livro A uma folha Então a gente tem Essa facilidade Para escrever Mas nem em todo lugar É assim E no passado Mais difícil ainda Então no caso Na Índia Por exemplo Esse cara mesmo Que tinha essa facilidade Com cálculo Gostava Precisava escrever muito Para ele fazer ali As suas contas Ele não achava papel Ele tinha muita dificuldade Para conseguir papel Para escrever Bom Vamos continuar Explorando aqui Mais um negocinho Aqui para eu pintar Pronto Bati Pintei de verde Várias moedas Pequenininhas Que não me importa Se é pequena Se é grande Já falei isso Para vocês anteriormente Moedinha pequena Moedinha de tamanho normal Ou moedinha gigante Todas valem um Ali no canto inferior Direito da tela Olha só Tem até bastante moeda 4.679 moedas Dá para comprar Muitas cartas Tem algumas cartas caras Algumas cartas Que custam 200 moedas Mas Nossa senhora Gente Que que é isso Que que é isso Tem muitos gambas Aqui É melhor eu ficar Na minha né É Não tem como É Para eu evitar Esses gambas A qualquer custo Mas será que eles Me atacam todos De uma vez Será que eu não consigo Acertar um só E matar Sei lá De meio de longinho Assim Será que não dá Nossa senhora Todos pularam Todos pularam Em cima de mim Eu preciso defender Ai meu Deus Mas não adianta não Aguenta 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 Ah já era Tinham mais de 100 gombas Ah mas eu também fui teimoso né A minha latinha falou Que não tinha como vencer Não tinha como sobreviver a isso Que era para eu me afastar Deles a todo custo Eu fui teimoso Fui muito teimoso agora Morri de teimoso Morri de teimosia Bom meus amigos Fiz um cortezinho aqui no vídeo Para a gente não perder muito tempo E eu vou ter que dar a volta né Não tem muito o que fazer Vou ter que dar a volta E encontrar uma maneira De derrotar eles It's me again Não tem eu aqui no seu bolso A pentstar Ah é A pentstar Que eu tinha pego né E aí O que você quer Pentstar Eu tenho que pegar Aquela pentstar E deve ter outra maneira né Para eu pegar E A pentstar O pedaço de pentstar Que está no meu bolso Está me dando uma dica Vamos ver se eu descubro Alguma maneira De pegar Aquele pedacinho De estrela ali no meio Eu tenho que pegar O pedaço de pentstar E... Entrou O pedaço de pentstar O pedaço de pentará Aí sim, hein? Por essa vocês não esperavam, nem eu Uma estrela, eu esqueço que tem Essa estrela da invencibilidade Aqui no jogo também Se não fosse essa estrela, eu imaginaria Como que eu ia conseguir ali Passar por todos aqueles gombas Legal, né? Bacana! Eita nós Olha quantos aqui Só voltando a falar do papel Já que a gente tá aqui no mundo do papel O ser humano sempre O desenhou, né? Até ele começar a escrever Mesmo, demorou, mas ele sempre se Expressou por uma entre aspas escrita Nem que fosse deogramas Deograma é aqueles, por exemplo, kanjis Japoneses, né? Que é um símbolo Que representa uma ideia, representa uma coisa Você tem o kanji, por exemplo De árvore, né? Tem o kanji que Quer dizer uma espada, por exemplo Então são figuras Que transmite ali uma ideia Transmite uma informação E o ser humano Desde sempre, né? Os homens da caverna Eles escreviam Eles desenhavam nas cavernas E achei Nossa senhora O que que eu vou ter Ah, é, não vai ter jeito Eu vou ter que bater aqui, né? Só pra derrubar Essa... Esse pedaço de estrela Não tem o que fazer Pular não alcança Vou ter que dar uma batidinha no chão Ah, derrubei só ela Legal, não Mas acordei e todo mundo Ai, caiu todo mundo Caiu todo mundo Então... Sempre houve essa vontade De se expressar, né? É... O ser humano sempre quis desenhar Em algum lugar A tinta já era relativamente fácil Pra gente Nem que a gente pegasse frutinha Às vezes esmagasse E usasse aquilo como tinta A gente não tinha Muita superfície boa Pra escrever Porque você precisa de uma superfície Pra escrever Você não pode escrever no ar Pode? Hoje até pode Porque hoje tem aquela Querneta 3D lá Que você escreve com polímero Dá pra escrever no ar Mas até então não dava Então a gente precisa de uma superfície Pra escrever E primeiro O ser humano começou a usar Superfícies Que a natureza dava Então ele usava, por exemplo O próprio chão Usava o chão Usava uma pedra O problema dessas coisas O chão, por exemplo Você desenha Bate um vento Chove Já era o teu desenho, né? Acabou Na pedra Permanece Só que imagina Você faz um desenho bacana Puts Deixa eu levar lá Pra mostrar pro meu amigo Como que você leva A rocha inteira da caverna Pra mostrar pro seu amigo? Fica difícil Tem que chamar ele Até a caverna Se ele for preguiçoso Ele já não vai, né? Ele já não vai ver O seu desenho legal Então usávamos Outras superfícies Como osso, por exemplo Folhas, por exemplo Também A gente usava pra desenhar O ser humano Usava pra desenhar E aí o ser humano Começou a produzir Suas próprias superfícies Começou a produzir Por exemplo Tábuas cerâmicas Tábuas de argila Que ele aquecia Que ele cozia Ficava duro E ele usava Essas tábuas cerâmicas Usava tecido também Que o tecido a gente produz Já há muito tempo A gente produz tecido E se usava tecido Também pra escrever Era um, entre aspas Papel bem caro, né? Como a gente já sabia Essa técnica de tecer De você fazer o tecido Ali com linhas A primeira coisa Que surgiu assim Mais parecido com o papel Que nós temos hoje Foi o papiro O papiro É uma planta Que você tem um núcleo dela Ali que ele é branquinho E tal Ele é bem fibroso Bastante celulose Então ele pegava Aquele centro Daquela planta Que já era branquinha E trançava ali Como se fosse um tecido Então na verdade Era um tecido Como se fosse uma roupa Um tecido de roupa Mas feito de papel Feito de celulose Então esse foi Entre aspas O primeiro papel Isso aí deve ter surgido Já há quase 5 mil anos Acho que tem registros De 2.500 anos Antes de Cristo Ou seja 4.500 anos atrás Então já foi um papel O papel é relativamente Ah, aqui não entra, né? Eu sou muito grande Pra entrar aqui Triste Não tem jeito De eu caber aqui Então esse foi o primeiro papel E por incrível que pareça Nós saímos do papel Depois Depois que a gente Entre aspas Inveitou o papel A gente saiu do papel Porque apareceu o pergaminho Todo mundo já ouviu Falar no pergaminho O pergaminho É uma pele de animal Você pega uma pele De cordeiro De ovelha Por exemplo Ela é bem tratada É claro É um processo Que dá um trabalhinho É ruim que cada vez Que você quer escrever Alguma coisa Você tem que matar um animal Claro que nós já matávamos Os animais Continuamos matando Pra comer Isso faz parte da natureza também Uns animais matam os outros Então isso faz parte Da natureza também É, eu vou ter que voltar Lá pro lugar da Pentstar, né? Então a gente Saiu do papiro Pra depois A gente saiu Das superfícies Feitas pela natureza Começamos a fazer As nossas superfícies Superfícies de argila Por exemplo Tecido Chegamos a algo parecido O papel Que era o papiro Mas era um papel Também bem frágilzinho Depois fomos Pro pergaminho Que aí é pele animal Bem resistente até Dura bastante Você tem pergaminhos aí Preservados até hoje Só que ninguém fazia um pergaminho Pra escrever qualquer besteira Então geralmente Era pra textos Importantes O registro de um rei Um texto sagrado Por exemplo Era pra isso Que se usava pergaminho E depois que veio o papel Que é relativamente fácil O papel é celulose Então você pega uma planta Qualquer árvore O problema de você pegar De você fazer o papel É que geralmente Quando você pega a árvore Você pode usar a serragem Por exemplo Pra fazer papel O problema é que a madeira A serragem por exemplo Ou uma árvore qualquer Ela tem a celulose Que é o que você quer E tem a lignina A lignina é a parte dura Da árvore É a madeira Entre aspas em si Você não quer a lignina Você quer só a celulose Então você tem que pegar Aquela madeira Triturar Você tem que fazer O processo que eles chamam De digestão Pra você tirar a lignina Tirar entre aspas A madeira E sobrar só a celulose E aí você tem uma pasta Daquilo que você prensa Numa tela Por exemplo Sabe onde você pode Fazer um papel Sabe aquelas telas Que geralmente são verdes Tem transparentes Outras cores Mas no passado eram verdes Aquelas telas Que você coloca Em janela Por exemplo Tem muito na praia Pra não entrar mosquito Você pode usar aquela tela Esticar bem ela Tira a janela Lá da praia Pra fazer Não faz isso não Pega por exemplo Aquela tela Que já está esticada Da janela Você pega essa pasta Já digerida De madeira De serragem Que você já digeriu Tirou a lignina Aí você pode usar Pelo amor de Deus Eu não vou nem falar O que pode usar Porque vai que alguém usa É uma coisa Que é um perigo desgraçado Antigamente eles aqueciam Botava na água Aquecia Terturava Batia Esmagava Fazia aquela pasta Tem um processo também Pra você deixar mais branco Que você pode usar cloro Por exemplo Pra deixar branco o papel Aquela pasta Você bota numa tela esticada Prensa Você prensa ela Pra já tirar o excesso Da água Deixa ela secando E você faz um papel De boa qualidade É um processo até simples Fazer papel Tá Você pode fazer o papel reciclado O papel a partir de papel Que aí é bem mais fácil Que é só você pegar o papel Que você usou Triturou E usar essa tela Pra fazer como eu falei Pegar aquele papel Triturar Por exemplo Num liquidificador Com água Fazer uma pasta Passar aquela pasta Numa tela Por exemplo Comprimir Deixar secar Você tem um papel É relativamente fácil De fazer A partir da madeira Dá um pouquinho mais de trabalho Porque a da lignina Que é aquela parte dura E isso a gente não quer Pra fazer o papel A gente quer a celulose Então é um processo Relativamente simples Dava pra fazer mil anos atrás Sim Tanto que se fazia Há dois mil anos Há três mil anos Há quatro mil anos Há cinco mil anos Há dez mil anos atrás Dava pra fazer O processo de fazer papel É relativamente simples Claro Pra fazer como hoje Branquinho Bem branquinho Que ele A caneta segura ali A tinta Se você tentar escrever Num papel de pão É difícil né Então você tem geralmente Uma dispersão ali Cerâmica O que eles usam mesmo? Se eu não me engano É caulinita Que eles usam Pra deixar aquele Deixar áspero né O papel Pra você poder escrever Facilmente E aí E aí E aí Na hora que ele aparece assim com a câmera focada nele, parece que ele é gigante, né? Você acha que a tartaruga é gigante. Aí são as mini tartaruguinhas, porque tudo tá aqui. Deve ser um efeito colateral, né, da mágica do Kamek. Como ele usou a mágica na outra parte da floresta pra tudo crescer, talvez ele não possa criar energia. Então talvez ele tenha usado energia deste lado, né? E aí tudo ficou pequeno porque ele roubou energia desse lado e usou energia do outro lado, onde tudo ficou grande. Talvez até o próprio Kamek tenha usado o rabanete pra tapar o caninho que eu mostrei pra vocês. Pra que ninguém tivesse acesso aqui, pra que ninguém chegasse aqui. Então talvez ele tenha roubado energia daqui e aí tudo ficou pequeno. Usou energia do outro lado, na outra parte da floresta e tudo ficou grande. E eu não consegui derrotar. Ah, ele é tão pequenininho que a marretinha não cheguei em mim. Ele é tão pequenininho que ele não tem força. Pra jogar aqui ele não me acerta. É o Small Hummer Bro. Ou seja, é um martelinho mesmo que ele tem. Hummer é martelo. Lembra das indústrias Hummer do filme do Homem de Ferro? Todo mundo lembra, né? Todo mundo que assistiu com certeza lembra. I'll give it my best. Ah, meu filho, você nem me acerta. Eu acho que eu já consigo derrotar com essa primeira marretadinha. Se eu conseguir um excelente, consegui um excelente. Vamos lá! Já era, garoto! Pronto! Perfect bônus! Esse jogo tá um barato, viu? Esse jogo tá espetacular. Nossa, quanta coisa, quanta tinta, quanta marretinha, quanto de tudo. 350 é o meu máximo de tinta que eu posso armazenar. E vamos pegar aqui a estrela de tinta azul. Vamos ver qual será a nova fase que ela irá abrir. Vamos pegar aqui as tintinhas coloridas. As moedinhas ainda estão pequenas, perceberam? Que as moedinhas são as moedinhas que caem da fase. Então tava tudo pequeno. As moedinhas continuam pequeno aqui. Vamos ver o que que vai acontecer. O que que você vai abrir. E é uma nova fase. Não é corta caminho, não. Abriu uma nova fase, garoto! Legal! Tudo dobrando. Parece um papel alumínio esse caminho. Tudo muito bem feito, né? Bem detalhado. 100%, hein? Olha a bandeirinha amarela ali. Pintei. Olha lá. Sacred Forest Colorless Spots have been 100%. 100% restored. Ou seja, foi 100% restaurada. A pintura da Sacred Forest, da Floresta Sagrada, foi 100% restaurada. Restaurei 100%, por isso que apareceu a bandeirinha amarela lá. A bandeirinha amarela na fase, a indicação de que eu consegui 100%. Bom, gente. Eu vou voltar aqui pra Port Prisma, porque eu gastei muitos recursos. Eu preciso comprar umas cartinhas novas. Então eu vou voltar pra Port Prisma pra isso. Mas basicamente hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Nunca esqueça de apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Se você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo, apresenta aqui o trabalho do canal para os seus amigos CJBR Consoles e Jogos Brasil. Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!